Música 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 Vai amor o que? Oxi Vai amor Se vira filha Ah É menor É menor mas É bruto também Nossa eles estão soltando Uns dinossauros aqui Pera ai amor Olha a arte aqui Vai para trás Vai para não cair Se não cair que nem o velho aqui De costa Aquele velho merecia uma vida acertada Mais uma Lapa Olha Isso que eu chamo de tilápio O resto é conversa Conversa Não ri Ai Você podia ter posicionado lá em cima para mim Que eu Estava enganada Minha calma Minha pulsa aqui já começou a doer Pegando desse jeito Mal jeito Que bocarra Olha o tamanho do beiço Salvei Essa é a tilápia Angelina Juli Essa é Salveição Olha a Lapa Olha a Lapa de tilápia Pega em baixo direitinho Pega em baixo direitinho Isso Eita Eita Ela não quer arrepiar Ah tá bom Aê gordinho Aê gordinho Aê gordinho Aê gordinho Aê gordinho Aê gordinho Aquilo apelo oficial Aê gordinho Eita Aê gordinho Aê gordinho Aê gordinho Aê gordinho Olá Agora aquele Oscar, todo preto, parece uma tilápia, preto, parece o Walking Dead, não sei. Mais um aqui, ó, uma tilápia. A tilápia na vara de mão, é isso aí, esse bicho é briguento, hein? Na vara de mão ela se sente, né? Ó, canta a linha. Mas a linha cantar, você viu? Uhum. Ó vai, ó vai. Foi. Bela tilápia. Vamos ver a cidadã. Beleza. Beleza. Vamos. Vamos lá. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.